Bom gente, esse aqui é o quintal daqui de casa. Olha aí, tem uns bambuzinhos. Como é que ficou os nossos bonecos de neve? Como é que ficaram? Não vou falar o português direitinho, não esquece. A árvore. As casas. Vamos ali até a rua de trás, que a gente chama de Alley. Que é a rua que passa atrás das casas. Olha como é que está a cidade. A galera está ficando pesada. Olha como é que está ficando pesada.